Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas em tudo o que és, Eu quero te agradecer, por todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, Eu te agradeço, 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 te agrade